Com eles, os meninos do CNS. Muito bem-vindos à Latina Brasil. Estamos muito, muito felizes de vocês estarem aqui com a gente. As meninas ganhadoras da promoção, daqui a pouquinho eu vou falar também. A galera que estava na expectativa, chovendo de fãs embaixo da entrada da Latina Brasil. E nós estamos muito felizes. Eu estou aqui com a Angela, tudo bem, Angela? Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Agora, Angela, eu vou começar conversando com os meninos aqui. Você vai ajudar a gente. E eu quero, primeiramente, começar a falar das novidades do CNCO. Mas primeiro a gente vai se apresentar, né? Então, estamos aqui. Cada um pode ir dando um oi aí para a galera. Fiquem à vontade aqui na Latina Brasil. Joel? Sim, Joel. Como estás? Tudo bem, muito feliz de estar aqui de novo. Muito bem, Eric? Olá, olá, Eric aqui. É, Eric está aqui com a gente também. E o Christopher? Presente. Presente. Ah, muito bem. Agora, o Sabriel. E aí, olá, olá. Olá, como estás? Bem? Bem, mesmo. Ah, bem-vindo também. O Richard de Camacho. Presente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Buenas tardes. Buenas tardes em Brasil. Agora, Angela, vamos começar falando com os meninos. Eu quero saber das novidades. As novidades de Quemes Somos, que é o novo EP, né? O novo EP de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Bom, chicos, agora vamos falar do que há de novo. De Quemes Somos. De Quemes Somos. De Quemes Somos é o nosso novo EP, que lançamos recentemente. É um EP que estivemos aí no estúdio, componendo e producendo com diferentes compositores e produtores. E o fizemos de coração, esperamos que ele goste muito. Bom, é o nosso novo EP. A gente fez com compositores e produtores e a gente fez de coração. Então, eu espero que vocês gostem muito. Maravilha, maravilha. Não tem como não gostar, né? O sucesso é que são esses meninos aqui do CNCO. Agora, eu quero falar também, ó, Que Vá A Ser De Mi, que já tu sabes, né? Que é a Toxer também. São essas músicas que vocês podem adiantar alguma coisa pra gente sobre videoclipes, alguma novidade? Bom, com relação à canção Que Vá A Ser De Mi, Toxica, nos podem contar um pouco do que vai ser, como os videoclipes, como vão, alguma novidade? Bom, hoje temos um vídeo em este EP, mas é de nosso novo sencillo que se chama Pegado, que é junto a Manuel Turizzo e Julián Turizzo, e é nosso mais recente sencillo, está no YouTube, e tem como 20 milhões de visitas, e estamos super contentos por todo o apoio e o carinho da gente. Muito bom. Então, a gente tem o novo EP, o novo símbolo, né? Que é o Pegal, que já tem mais de 20 milhões de visualizações. Exatamente. Agora eu quero saber como foi pra vocês gravar a emoção aí com o Manuel Turizzo, que é um dos grandes nomes da música latina. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. porque não é pra qualquer um, né? Afinal de contas, ter essa super participação. Fala um pouquinho aí do Manuel Turizzo pra gente. Foi não? Como foi? Incroyable, incrível. Eu creo que são umas pessoas excelentes. O sea, o Manuel Turizzo e o Julián Turizzo, os dois são umas excelentes pessoas. Hace rato estávamos buscando colaborar com eles dois, e se deu a oportunidade com este tema de Pegado, e é um tema que a gente está gostando muitíssimo. O vídeo gravamos em Colômbia, e eu me dei em Colômbia, sou super contento. Então, foi uma grande oportunidade de gravar com os dois, e o vídeo a gente gravou na Colômbia, então a gente está super contento. Maravilha, e uma grande emoção, né? Gravar com um grande nome, como o Manuel Turizzo. Bom, agora a gente vai puxando um pouquinho aqui pro lado do Brasil, tá? E a gente queria falar, é a primeira vez de vocês aqui não, né? Da primeira vez pro Brasil? Não, da segunda vez. Segunda vez. Agora fala um pouquinho do que vocês acham aqui do Brasil pra gente. Conte, contem-nos, o que parece o Brasil pra você? O que ele parece? O gato, a gente encanta, a gente encanta o Brasil. Como se diz? A menina, as mulheres, Meninas? Não, não, as mulheres. Meninas são chiquitas, não? Ah, meninas são chiquitas. A menina, a mulher, ela é... A comida, sim, é Brasil. Mas a mulher, a mulher. Demais. Agora me fala, eu gosto mais das mulheres do que das meninas. Gosto das meninas, das mulheres, as mulheres, as meninas e as mulheres. Cada um com o seu gosto. Um mais pras mulheres, outro mais pras meninas. É, sim, eu entendi muito bem. Eu sou mulher. Sim. Agora me... Oi? Somos jogos, somos jogos. Somos jogos, como nós. Terei que ser um pouquinho, Tô Tô Tô. Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho da Pegal. A música aqui, todo mundo tá assim, emocionado, curtindo, falando um pouquinho desse videoclip, que vocês querem contar pra gente da Pegal. Pode falar. É a participação do Emanuel Turisso. E fala um pouquinho, porque daqui a pouquinho eu vou falar aqui pra galera. Bom, o Pegal é uma canção, como dijo Eric, um tema que veníamos buscando hace muito tempo para poder fazer a colaboración com Mano Turisso, no qual a passamos genial. Foi uma experiência super incrível, os dois, Mano Turisso e Julián Turisso, seu irmão, o de Ukelele. São excelentes pessoas. Como dijo Eric, logramos em Medellín, Colômbia, mas esse videoclip foi como uma fiesta, em vez de um videoclip, porque cerramos um túnel, cerramos todo um túnel para fazer o vídeo. Uau! E hicimos uma mini fiesta dentro do túnel, só foi algo incrível e passamos super incrível. Uma grande festa. Então, foi uma música que a gente teve um grande prazer de fazer, a gente teve a colaboração do Manuel e do Julián Turinho, então foi um prazer trabalhar com eles. São excelentes pessoas, a gente trabalhou em Medellín, na Colômbia, e foi na verdade mais uma festa do que um vídeo, a gente fechou um túnel, gravou dentro de um túnel fechado. Foi uma grande festa, mais do que um trabalho, foi um trabalho em festa, né? Exato. Um trabalho em festa. Bom, então agora para os ouvintes da Latina Brasil, a gente vai tocar o CNCO com Manoel Turismo. Alguém quer anunciar ser um locutor? Quere ser um locutor? Diga. Olá a todos, somos CICIO. E este é o nosso novo, sencillo, Pegado. Disfruta-lo. Gracias.